precedente, não há como se tratar mais da lavagem. E esse é um ponto marcante, ministro Fux, para esse julgamento. O segundo grande defeito da lei de lavagem de dinheiro. Surgiu uma expressão nova, ministro Marco Aurélio, que nunca se ouvia falar no direito brasileiro e que os estudantes agora repetem. Indícios suficientes no que se refere à materialidade. O pilar do processo penal sempre foi prova da materialidade, indícios da autoria. Indícios é uma categoria no que se refere à autoria, jamais quanto à ocorrência material do fato. Jamais. Mas para acomodar, se escreveu que para o recebimento da acusação seriam suficientes indícios do crime antecedente. Senhores ministros, que se aceite o que está na lei, num pensamento positivo. Muito bem. Para receber a acusação, talvez jamais para condenar. Indícios do crime antecedente não servem para condenar, porque o crime antecedente na lavagem de dinheiro é elemento constitutivo do tipo que precisa estar presente no dolo, que precisa ser uma ocorrência material, uma ocorrência do mundo fenomênico, que se não existir, não há lavagem de dinheiro. E eu quero confessar e ser muito fiel com o doutor Procurador-Geral. A denúncia trouxe diversas armadilhas à V. Exª. V. Exª, de novo, é um homem muito inteligente, porque esta denúncia lhe criou problemas seríssimos, seja no tocante à instrução criminal, seja no tocante ao que aconteceu no juízo de admissibilidade de acusação. A denúncia propõe a existência de uma primeira organização criminosa, José Dirceu e outros, que teriam praticado crime de corrupção ativa. Depois, sugerem uma segunda organização criminosa, em que há os parlamentares do PP, José Janene e outros. Muito bem, esses mesmos parlamentares teriam praticado crime de corrupção passiva. Tal quadrilha contrataria o serviço de Anivaldo Quadrado para o fim de lavagem de dinheiro. Muito bem, o grave ponto que surge, a premissa. Qual é a premissa da denúncia? De que a lavagem de dinheiro estaria conectada a uma organização criminosa. Esse aspecto é muito grave. E o ministro Marco Aurélio, esta semana, já decidiu no sentido como só poderia ser. Não há o tipo de organização criminosa no direito brasileiro. Não há o tipo de organização criminosa no direito brasileiro. O que nós temos é o artigo 288 do Código Penal. Há uma doutrina ligeira e alguns julgados, até no Superior Tribunal de Justiça, é importante a Corte rememorar isso, no sentido de que a Convenção de Palermo teria o dom de trazer a tipicidade a essa conduta. Eminentes ministros, ministro Celso de Mello, tratado internacional não cria crime dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Não dá origem a tipo penal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A referência ao que seria a organização criminosa da Convenção de Palermo pode, talvez, servir para algo no processo penal. Tipo penal? Não. Vivemos ainda na quadrilha ao bando. Um tipo que tem origem exatamente nas ideias positivistas. Foi Alcântara Machado que acrescentou no projeto Nelson Gria esse crime, adotando as ideias positivistas de Ferre. Portanto, nós estamos falando de um tipo de autor. E até observo, muito constrangedor é a condenação só por crime de quadrilha ou bando do direito brasileiro, porque é a adoção de ideias que têm uma origem ideológica horrorosa. Mas eu dizia, o procurador-geral anterior, com todo o acatamento, montou armadilhas processuais. E vejam, essas armadilhas acabaram levando a engano o doutor ministro e o relator. A leitura da decisão de recebimento da acusação mostra variadas incertezas. Primeiro, o doutor ministro, relator, motiva o recebimento na quadrilha ou bando. Faz uma referência perfunctória à lavagem de dinheiro. Não indica qual é o crime antecedente. Não indica o nexo causal entre o crime antecedente. E o mais grave, não indica o objeto material. Sobre o que estamos a tratar? Essa conduta típica foi sobre que valores? Sobre o que nós estamos a tratar? A decisão de recebimento não traz. E a denúncia trouxe essa armadilha ao doutor Roberto Gurgel. Ministro Fux, mas isto é muito pior. Por quê? Nós temos uma questão seríssima no processo penal. Que também é uma questão do processo civil que a vossa excelência vai precisar nos ajudar. Existe um vínculo entre a causa petende, o pedido, o antigo despacho saneador e a decisão que a acolhe e que firma os pontos controvertidos. E no processo penal, a decisão de juiz de admissibilidade da acusação. Ali se estabiliza qual é o fato a ser apurado. Vossas Excelências, portanto, não podem se enganar. Quando eu falo de lavagem de dinheiro no caso presente, o crime antecedente é a organização criminosa, ponto. E quem assim indicou? O procurador-geral anterior na denúncia. E a decisão que a recebeu. O ministro Rosa Weber repetiu aqui, com algum raciocínio muito simples. O processo é o andar para frente. Essa expressão, com toda essa singeleza, é uma expressão de um grande processualista brasileiro, que muitas vezes é esquecido. João Mendes Júnior. O processo é um conjunto de atos concatenados voltados a um determinado fim. Nós já avançamos. A Corte já estabilizou qual é o quadro fático a ser analisado. É o quadro fático que está na denúncia. É o quadro fático que a Corte julgou como admissível para a segunda fase da persecução penal, para a verificação do mérito. Senhores ministros, não se pode, portanto, inovar nas alegações finais. A organização criminosa em que se faz menção é a que está indicada na denúncia. E veja, o fim que se dá a essa organização criminosa de praticar crime contra o sistema financeiro ou crime contra a administração pública, não permite que se apliquem outros incisos da lei de lavagem de dinheiro. O inciso indicado, e essa Corte assim decidiu, é o inciso sexto. A tipicidade do crime anterior é a organização criminosa. E não se pode trazer agora e inovar, dizendo, não, mas este é o crime contra a administração da justiça, o que é a administração pública, o crime contra o sistema financeiro. E o Procurador-Geral da República, aqui presente, não adotou nenhuma hipótese do Código de Processo Penal para corrigir isso. Por exemplo, o artigo 384. Ele não quis emendar a sua denúncia. Portanto, os fatos que estão, são esses que nós precisamos enfrentar no julgamento. Chamo a atenção também que, ao falar da lavagem de dinheiro, se cometeu aqui um equívoco. Se fala em 11 vezes lavagem de dinheiro. Esse é um equívoco dogmático, mas é um equívoco criminológico. Qualquer livro norte-americano de criminologia diz que uma das formas mais comuns de lavagem de dinheiro se chama Operação Smurf. E o que isso significa? Vários atos pequenos de distribuição do valor para a potencial ocultação da origem. Senhores ministros, não há 11 hipóteses de lavar dinheiro, nem em concurso material, nem em continuidade delitiva. A lavagem é uma atividade. O conceito, no Largo de São Francisco, sempre se ensinou. É de ascareli. Atividade como um conjunto de atos concatenados a um determinado fim. Muito bem. Nós não temos aqui várias lavagens de dinheiro. Se, eventualmente, assim se considerar como típico esse fato, coisa que eu não acredito, nós vamos ter que considerar um fato único. Porque cada um desses atos são sobre a mesma origem, sobre o mesmo fim. E o último aspecto, no que se refere à imputação. É uma dúvida tremenda o que nós estamos a julgar. É uma dúvida tremenda do que eu estou a defender. E quando nós falamos, em princípio, do processo penal, como a certeza da acusação como algo fundamental para a defesa, é na prática que nós sentimos, ministro da Carmen Lúcia. Por que digo isso? A acusação fala em lavagem de dinheiro, mas a aponta como intercrímenes da corrupção passiva. Ou, eventual, intercrímenes do crime eleitoral. Ela está inserida na lógica da corrupção passiva. É essa a imputação. Isso não é uma novidade. Esse problema já foi discutido em outros países e, aliás, em grandes escândalos. Evidentemente, esse tema foi objeto de discussão na Suíça. Evidentemente, esse tema foi objeto num país que tem uma tradição dogmática sobre lavagem de dinheiro extraordinária. Os melhores autores talvez estejam lá. A Espanha. Ah, o famoso caso Marbella. E as conclusões que se tomaram nessas decisões são muito singelas. Se a conduta é voltada ao crime contra a administração pública, não há lavagem de dinheiro, porque ela é essencial para que o resultado típico dessa conduta aconteça. Ela não é lavagem. Se assim for considerada como crime, ela é uma etapa necessária para o cometimento do crime. Em si, crime contra a administração pública. Em ambos os casos, era a mesma questão. Corrupção e lavagem de dinheiro. A imputação traz dúvidas sobre isso. As frases de recebimento da acusação trazem dúvidas. O que nós estamos a tratar como tipicidade? Lavagem de dinheiro ou crime de corrupção passiva? E observo, no caso de Enivaldo Quadrado, isso se potencializa. Porque se nós falarmos de uma tipicidade estrita, Enivaldo Quadrado não é autor da corrupção passiva. Ele é partícipe. E aí, necessário, a análise da conduta ainda sob os olhos do artigo 29 do Código Penal, no que se refere ao concurso de agentes. Muito bem. Adotada a denúncia como fonte, é necessário examinar em concreto a ação típica de Enivaldo Quadrado. Duas perguntas hão de emergir, eminente ministro. Primeira, qual a ação finalisticamente voltada a esconder a proveniência criminosa dos bens? Qual a ação concreta, finalisticamente voltada a esconder a origem criminosa dos bens? Segundo, que origem Enivaldo Quadrado escondeu? No tocante aos valores recebidos na tesouraria do Banco Rural, me parece muito claro. Ele indica três funcionários da corretora, três funcionários com carteira registrada, CLT, que vão a este banco e entregam os valores para ele, que entrega a Marcos Valério. Uma coisa relevante é que, se se examinar, está nos autos, os documentos do Banco Rural, se verifica que o remetente é, um, a agência de publicidade DNA e a outra, SPMB. Enivaldo Quadrado entregou os valores que vinham das agências para um dos sócios controladores dessas agências. É muito importante esse panorama, seja sob o aspecto do fato, seja sob o aspecto do elemento subjetivo do tipo. É um dado ontológico, o documento está nos autos. A entrega, a referência expressa de quais são os remetentes. Mas não é só isso. Quem examinar esses documentos verifica que os funcionários da Bônus Banval assinam os borderos do banco. E outro fato muito importante, que também a denúncia prejudicou o do outro procurador-geral. Não há saque nenhum. Esses dinheiros foram retirados na tesouraria do banco. Isso muda completamente o quadro fático. E o que me parece muito claro é que, ainda que constatado esse comportamento, e aí está nos autos, não há o que se discutir, nós não temos uma conduta apta a ocultar a procedência de crime. Esse agir não dissimula a origem criminosa de bem algum. No máximo, eu poderia pensar no exaurimento de uma possível lavagem, realizada no âmbito do banco rural, que disponibilizou os valores em espécie. Aliás, essa tese cai perfeito para a acusação. Mas, essa conduta de retirar valores não tem tipicidade penal. Mais do que isso, Enivaldo Quadrado, para cometer essa infração penal, precisaria saber da origem criminosa dos bens. E o que é importante observar, ele sempre conta, desde o início, desde o primeiro momento da persecução penal, ele sempre dá a mesma versão dos fatos. Ele foi ouvido em comissão parlamentar de inquérito, foi ouvido na Polícia Federal, foi ouvido em juízo. Eu sonhava que ele fosse ouvido mais uma vez, eu confesso, nessa corte. Mas, todas as vezes, ele disse a mesma coisa. Um comportamento coerente, um comportamento de quem jamais almejou esconder qualquer coisa. Mas, de qualquer maneira, o que eu preciso observar é que, ainda que tudo isso surgisse, ônus de provas terríveis teriam a acusação pública. No campo de dúvidas que a denúncia traz, seria que demonstrar que esse dinheiro foi entregue aos parlamentares. Seria que demonstrar que, portanto, além de entregar a Marcos Valério, Enivaldo Quadrado sabia que, posteriormente, seria entregue. Onde é que está isso? Onde é que estão as provas? Mas vamos ao que seria pretensamente mais complicado, que é a lavagem de dinheiro feita com a remessa de valores. Senhores ministros, vamos tratar um pouco com a realidade. O julgamento não se faz nas quatro paredes do Poder Judiciário. Quem está assistindo o julgamento, a par da questão política que interessa a todos os brasileiros, ninguém vai desconsiderar esse aspecto, mas a discussão sobre lavagem de dinheiro importa ao mercado financeiro. Quero dizer que, com muita frustração, eu leio indicativos do Banco Mundial que dizem O Brasil é um lugar onde se pratica a lavagem de dinheiro. Isso é de extremo mau gosto e má informação. Por que no Brasil pode ocorrer lavagem de dinheiro? Uma razão muito simples. O sistema bancário brasileiro é extraordinário, ele é eficiente. O sistema financeiro nacional é extremamente organizado. Um exemplo simples. Basta viajar e tentar enviar um dinheiro para alguém que está estudando fora, ou tentar remeter nos Estados Unidos da América o dinheiro para um Estado, para o outro. Tudo é lento, tudo é ineficiente. Aqui nós temos bancos extremamente organizados e informatizados. Vamos ser muito sinceros. É fácil lavar dinheiro, ministro Fux, em corretora de valores? É o lugar exato que nós vamos escolher para lavar dinheiro? Primeira observação, a corretora de valores é fiscalizada, Banco Central do Brasil, uma autarquia que todos valorizamos, Comissão de Valores Mobiliários, não só, Bolsa de Valores, BMF. A corretora e os seus sócios, seus diretores, estão sob o tempo todo, sob a lupa da administração pública. E nós temos que entender a origem disso. Nós temos a Convenção de Viena de 88, que obrigou a todos os países, pelo menos os ocidentais, a aplicar as normativas de lavagem de dinheiro. Nós temos o 11 de setembro, que fez com que a maioria dos países ocidentais incrementassem o cuidado para o mercado financeiro. E nós temos uma razão muito simples. O mercado financeiro funciona a partir de um princípio que é jurídico. É o princípio da confiança. É o princípio da confiança. Uma instituição financeira pressupõe que a outra examinou a origem de valores e conheceu quem era o cliente da operação. Portanto, todos esses, essas figuras, examinam as operações e as condutas. E o próprio procurador-geral aqui disse Essas condutas, falando de outros acusados, estão à margem do sistema financeiro. Qual é o ponto? A Bônus Banval deixou de fazer sua contabilidade? Muito ao contrário. A Bônus Banval tinha contabilidade impecável. A Bônus Banval teve reconhecido algum ilícito no campo de direito administrativo? Evidentemente, não. Não houve nem sequer procedimento administrativo no Banco Central do Brasil e na CVM. Mas eu quero incrementar a linha da minha análise, ministro Fux. Neste tempo, vigia a CPMF. Portanto, as operações financeiras que nós estamos a tratar eram encaminhadas as informações da Secretaria da Receita Federal, que também acompanhavam. Não vou indicar aqui e ali responsabilidade. Mas algumas versões que são dadas nos autos são personagens do teatro do absurdo de Unesco. Entram e dizem qualquer coisa com descompromisso em relação a esse fato. Teatro do absurdo de Unesco. As operações são conhecidas. E como eu provo isso? Eu provo porque a Procuradoria da Jornal da República não teria descoberto nada nesta ação penal se não fosse a conduta da Bônus Banval, que tinha, como eu disse, balanço perfeito, contabilidade perfeita, dados perfeitos, ficha cadastral do cliente, compliance. Por quê? Qual é a origem de todos os laudos? E os laudos estão nas mãos de Vossas Excelências. A origem é uma auditoria que foi feita pela Bônus Banval logo quando surgiu esse fato. E alguém vai dizer, mas como Enivaldo Quadrado não sabia dos depósitos? Ocorre que houve uma artimanha. Esses valores foram mandados de Minas Gerais para a corretora pelo Banco do Brasil, por meio de depósito online. A corretora não tinha como identificar a sua origem num primeiro momento. Foi necessário notificar o Banco do Brasil, S.A., para que o Banco do Brasil encaminhassem os dados de quais eram os remetentes. Foi aí que se descobriu que duas pessoas jurídicas de direito privado haviam feito as remessas. Quais? Rogério Lanza Tolentino e Associados e 2S Participações. Hoje, nós sabemos do vínculo dessas pessoas jurídicas com o Marcos Valera. Mas o que nós temos? Sr. Ministro, presidente, um escritório de advocacia fez o envio dos valores. Uma pessoa jurídica de direito privado com o fim legítimo encaminhou os valores. Falo sobre a 2S Participações. Quero perguntar qual é a instituição financeira com mais impecável compliance, com mais impecável controle, que teria percebido que esses valores poderiam ter proveniência ilícita. E vejam aqui um problema gravíssimo. Esses valores, segundo a própria imputação, já teriam sido lavados a partir da operação do BMG, de empréstimo de Rogério Tolentino e Associados, garantido por uma cédula de depósito bancário da DNA. Portanto, quando esses valores chegam na bônus Banval, eles já tinham sido objeto, segundo a própria denúncia, de uma lavagem anterior. Eu não vou dizer que é impossível a lavagem de dinheiro com objeto de crime antecedente de lavagem de dinheiro. Mas vou dizer duas coisas, vossas excelências. Há um problema de causalidade. Quando esse dinheiro chega, mais distante está a pretensa origem criminosa do bem. Porque já chegou com a aparência de legítimo. E vejam, reitero, chegou pelo Banco do Brasil S.A., chegou com titularidade e remessa de um escritório de advocacia registrado na ordem dos advogados e de uma pessoa jurídica de direito privado de objeto lícito. Por isso que eu digo, o julgamento não é nas quatro paredes do judiciário. Quero afirmar, categoricamente, qualquer corretora de valores estaria envolvida no caudal acusatório do chamado caos mensalão. Ninguém poderia evitar o que aconteceu. Com todo o acatamento, aqui vale, ministro Peluso, a velha parêmia do direito romano. Há de impossibilha, nem um tenetor. O impossível não se pode exigir. Mas eu quero tratar disso mais a miúde. Eu sei que vossa excelência estão cansados, mas o meu dever e o talentoso procurador me obrigam a esmiuçar os fatos. Há um dado que me chama muito a atenção. A denúncia diz, Marcos Valério remeteu 1 milhão e 200 mil reais. Nas alegações finais, surge o valor. Remeteu para bônus Banval 2 milhões e 905. Mal sabe a acusação pública o trabalho que me deu para identificar de onde surgiu essa conta aritmética. E agora eu explico. Não é nada disso. Não foi 1 milhão e 200 mil reais e não foi 2 milhões e 905, senhores ministros. Foi muito mais. Eu estou falando de 6 milhões e 550. E como é que alguém poderia ver isso? Bastava ler o laudo de auditoria da bônus Banval. Lá se faz o que se chama nos Estados Unidos o tracing dos valores. É ali que se aponta a origem e qual é o valor. E chama a atenção, ministro Fux, chegamos em ação penal de interno e condenatória a tratar, num caso dessa dimensão, com incerteza quanto a objeto material. A acusação pública não sabe do que nós estamos a cuidar. Este dado e a conta que foi feita pelo procurador-geral foi o seguinte. Ele somou, ou alguém somou, não esse eminente procurador-geral, mas alguém, 1 milhão e 100, com 1,2 milhão que foi afirmado por Marcos Valério, mais 605 que foi recebido pelos funcionários do Banco Rural. E aí se deu a conta de 2 milhões e 905. Isso é aritmética, mas não é prova dos autos. Eu falo de muito mais. Aí vão dizer, mas esse advogado enlouqueceu. Vai falar sobre lavagem de dinheiro e incrementa o valor? Não, o que eu quero mostrar é que isso é muito importante. Por quê? Este valor é reconhecido como depósito para a Natimar. A Natimar não é uma empresinha. Ela tem capital de 500 mil reais e registrado no Banco Central, segundo o seu próprio sócio-controlador, 15 milhões de dólares de ingresso de capital. Não era só uma empresa especializada em mercado futuro de dólar e de ouro, mas também uma trading. Nós não estamos falando nem da corretora de valores como uma empresa pequena, nem este cliente Natimar, que era um prestador de serviço com expertise para o mercado futuro. A Natimar e a Bônus Banval são tratados como empresa de fachada. Senhores ministros, a Bônus Banval operava a mês 60 milhões. A movimentação diária era de 2 milhões e meio. Isso traz um dado muito interessante, mas muito interessante. Se eu examinar o que se trouxe como prova da lavagem de dinheiro, o que é que a acusação pública nos diz? Aqui eu consigo demonstrar. Olha, organização criminosa. Olha, isso foi entregue ao partido progressista, ao PP. 87 mil e 200. Eu não vou dizer, e não vou usar a teoria do Roxin, da insignificância. Seria de mau gosto, isso não é verdade. Mas eu vou mostrar como o dado econômico, e aqui sim a importância da escola de Chicago, de Posner, para mostrar que o dado econômico esvazia a força da acusação. Senhores ministros, se eu examinar, neste período que é apurado, o volume que a Natimara operou, e eu parto do valor de 9 milhões e 903, e nós verificarmos o que chegou ao PP pretensamente, eu tenho 0,88%. Se eu examinar aquilo que as empresas ligadas a Marcos Valério encaminharam a Bônus Banval, 6 milhões e 550, e comparar com os 87 mil que a Procuradoria aponta como resultado da lavagem, eu tenho 1,33%. A pergunta é, não vou dizer que esse reducionismo eliminaria a hipótese da lavagem. Não é esse o ponto. O ponto é outro. Será que isso não é indicativo nessa proporção? Primeiro, nós não temos conduto alguma de Anivaldo Quadrado. Se a lavagem ocorreu, isso escapou aos controles, porque é fora da lógica econômica. Me desculpem, corretora de valores, não quer perder dinheiro. Qual o sentido da conduta? O eminente Procurador-Geral, a acusar as instituições financeiras, foi cuidadoso. Ao falar do Banco Rural, dá uma motivação para a conduta imprópria daquela instituição bancária. Diz, olha, esse é um grande interesse de levantar a liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco. Teria um tal resultado econômico. Quando fala do BMG, nos autos aponta. Marcos Valério seria um patrocinador dos interesses dessa instituição financeira perante o governo federal. E a pergunta, qual vantagem teve a bônus Banval? A proporção entre o risco e o resultado? A lógica econômica, senhores ministros? O que eu quero lhes dizer, portanto, é que qualquer instituição financeira e aquele homem ali sentado, que como qualquer de nós ali podia estar, não tinha como saber que havia uma possível operação de lavagem, ou até a prática do crime de corrupção, ou até a prática do crime eleitoral. E estas proporções servem para demonstrar, em certa medida, como a acusação não só não se dedicou a apurar o que ocorreu materialmente, como inclusive não respeitou dados ontológicos, dados econômicos que estão nos autos. Havia muito a perquerir. E uma coisa que é relevante no campo do direito. As operações, como foram feitas pela corretora, foram conforme determinava o contrato, conforme autorizavam as instruções do Banco Central do Brasil, e são aquilo que, classicamente, nós conhecemos como operações de conta em ordem. E, aliás, a acusação nos memoriais comete um equívoco. Não é que eram assinadas as ordens para serem feitas. Não é isto. Como qualquer corretora, havia uma ligação para que se dara a ordem, para se reconhecer o valor, que também, de novo, na linha do teatro do absurdo, dizer que chega um determinado valor de 6 milhões na sua conta, não tenho ideia que seja. Isso depende do reconhecimento. E é claro que isto vai para uma conta da instituição financeira, que não é uma conta corrente, igual de um banco, mas é uma conta específica, porque há uma razão contábil e uma razão fiscal. E há uma terceira razão. A instituição financeira tem as suas obrigações da Lei nº 9.113 e tem que cumprir as instruções normativas do Banco Central e da CVM. Portanto, é óbvio que se tem que se identificar qual o valor que nós estamos tratando. Mas, não fosse, a Bônus Banval reconheceu a origem e fez as remessas indicando os beneficiários. Outra conta que vale a pena é analisar o número de operações e os beneficiários, seja uma ideia de 250 operações, e o número de 7 que foram identificados como pretensamente, favorecendo ao Partido Progressista. São modos de ver que indicam que eu não tenho ação finalisticamente voltada a ocultar bem proveniente de crime. São modos de ver que evidenciam que Enivaldo Quadrado não tinha ciência do que se passava. O eminente procurador-geral fez menção à teoria do domínio do fato. Achei curioso porque ele fez na versão de Vesel. Só que essa teoria se desenvolveu profundamente depois, aí sim, para o Roxin. E a teoria do domínio do fato, que é relevante para organizações criminosas, é uma teoria em que se sabe que, muitas vezes, o agente material, ele é um instrumento. Ele é apenas uma figura fungível na expressão de Roxin. Ou seja, qualquer um, qualquer corretora, qualquer agente do sistema financeiro, poderia ter praticado esses atos. E aí sim, a organização criminosa por trás poderia estar operando. Isto sim, é que a visão funcionalista de Roxin, a visão contemporânea, senhor ministro Fuchs, quanto à teoria do domínio do fato. Enivaldo Quadrado não tinha domínio do fato e não poderia ter. Não poderia ter. Porque estaria a se exigir dele um elemento cognitivo quanto à origem pretensamente criminosa desses bens, que naquela situação ele não tinha. Uma grande evolução do direito penal. Muito tempo se falou no homem médio. Aqui não acabou-se esse conceito para o juiz da culpabilidade normativa. Não há homem médio. O conceito do homem médio é um conceito incerto para o direito penal. O que eu julgo, ministro Rosa Weber, é aquele homem naquela circunstancialidade. Eu quero perguntar, e eu quero mais do que isso, quero me colocar na posição de Enivaldo Quadrado. Eu teria condições de saber que esses bens teriam pretensa origem ilícita? Eu teria condições, diante do quadro fático, de perceber que aquele empresário bem-sucedido de Minas Gerais, possuidor de agências de publicidade, as melhores de Minas, como os autos demonstram, um homem rico com hábitos sofisticados, criador de cavalos, poderia estar envolvido com o governo federal? Poderia, como diz a acusação, frequentar a casa civil? Será que é possível exigir isso daquele homem naquela circunstancialidade? Ou eu poderia ser o acusado se estivesse sentado na cadeira daquela instituição financeira? Mais do que isso, veja o volume de operações da corretora, que não é uma corretora de fachada, não é uma corretora da fantasia, isso é uma inverdade que está na acusação, são dois mil clientes, são dois milhões e meio de operação diária. E nós estamos falando do mercado financeiro brasileiro, em que todos nós sabemos as qualidades de compliance que nós temos, em termos de Banco Central e CVM. Portanto, o que a imputação almeja é exigir algo que não é razoável na realidade. Eu vou recorrer, eminente ministro Gilmar Mendes, a uma história que é extraordinária, na minha opinião, e quem a conta é Carrara, Francesco Carrara, que é a figura mais interessante da escola clássica. Carrara é um autor que, sem dúvida, ficou no passado, mas que ainda precisa ser rememorado, e essa história é extraordinária. Ele conta, ministro Celso, que na Itália, no século XIX, uma senhora chamada Agatha Colombini teria comprado de um passante uma grande quantidade de galinhas. E ela foi ao mercado e vendeu essas galinhas por um preço muito barato, um preço vil. O mercado todo se revoltou com a Agatha Colombini. E logo foram à polícia para dizer, olha, essa senhora está vendendo galinhas que são provenientes de furto, porque quem vende por esse valor, evidentemente, está cometendo um crime de receptação. Agatha Colombini ali começou o seu calvário. E ela encontrou um terrível procurador que a perseguia e procurava ouvir todas as pessoas do mercado, todas as pessoas de Luca, e ela foi condenada em primeiro grau de jurisdição. Houve o recurso. E, depois de três ou quatro anos, um diligente relator, o processo foi o julgamento. Carrara conta que o advogado, ao tratar do fato, diz algo que, para mim, é um exemplo paradigma por causa concreto. A justiça penal levou para a Agatha Colombini anos para afirmar que existia proveniência criminosa dos bens. Investigou, pesquisou, ouviu pessoas e não descobriu qual era a origem criminosa. Como é que se poderia exigir de Agatha Colombini que, naquele negócio corriqueiro que fazia, poderia imaginar que as galinhas seriam produto de furto? Esse exemplo, para nós, é marcante. Nós estamos há muito tempo a discutir nesses autos os crimes antecedentes. A pergunta é, qual de vossas excelências está convicto, com tranquilidade, vai para casa, diz, eu já conheço o caso, já sei como eu vou condenar, tenho a absoluta convicção sobre a ocorrência material do fato típico do crime antecedente. Duvido que alguém tenha. A jurisdição penal, toda a eficiência do Departamento de Polícia Federal, todo o trabalho do Ministério Público, aí está. Como é que eu vou exigir, de Anivaldo Quadrado, que dentro das suas ações corriqueiras, percebesse que, eventualmente, aqueles valores eram provenientes de uma infração penal? Senhores ministros, me parece que, se nós pensarmos naquilo que é mais moderno hoje, em termos de direito penal, que são os critérios de imputação objetiva, que não são critérios para trazer o agente para imputação, mas sim se verificar a questão do perigo, nós vamos ver que Anivaldo Quadrado não ampliou o risco para o bem jurídico, Anivaldo Quadrado não contribuiu para que houvesse o resultado. Nós vamos perceber que a conduta de Anivaldo Quadrado é aquela corriqueira de quem está em uma instituição financeira, aquilo que em direito penal se chama de ação neutra. Senhores ministros, peço desculpas a vossas excelências. Sei que o tema é cansativo, sei o esforço de vossas excelências de ouvirem tantas sustentações orais. Quero dizer que o meu esforço, mais uma vez, não é só para tratar deste acusado Anivaldo Quadrado. É evidente que este homem inocente não pode sofrer com a justiça penal. Reitero a questão do precedente. Nós podemos sair do eventual equívoco de decisão deste tribunal, ter péssimas consequências para toda a jurisdição penal. E isso é lamentável. E isso pode trazer muita injustiça nos casos concretos. Quero também finalizar dizendo uma palavra. Senhor ministro Peluso, com muito mau gosto, li no jornal que alguns poderiam dizer que têm interesse em retardar o julgamento para a aposentadoria de vossa excelência. Quero lhe dizer que, como defensor, fico até constrangido. Vossa excelência é muito importante para esse julgamento. Vossa excelência é, antes de mais nada, um jurista. Sempre foi. Vossa excelência foi responsável pela Escola de Magistratura em São Paulo, onde desenvolveu um trabalho extraordinário. Vossa excelência tem conhecimento, e não faço isso para bajulá-lo, que todos sabemos de direito civil. É muito importante a apreciação de vossa excelência do fato, até porque alguns conceitos de direito civil podem se aplicar para demonstrar que a teoria da acusação é um absurdo. Quero dizer, por exemplo, a teoria da aparência, que hoje no direito civil é tão relevante para análise dos negócios jurídicos. Senhor ministro, eu quero dizer que eu torço que Deus nos proteja e que vossa excelência vote no presente caso. É muito importante que essa corte faça um julgamento técnico. É muito importante que essa corte reconheça princípios do processo penal. É muito importante que essa corte, o ministro Gilmar Mendes, mantenha a tradição de sempre ser, na estrutura do judiciário brasileiro, a que mais firma conceitos de Estado Democrático e Direito. Ministro Fux, peço desculpa por ter me estendido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio Pitombo. E, diante do adiantado da hora, sem deixar de agradecer a presença de todos. Eu vou dar por encerrada a sessão do dia de hoje para retomarmos o julgamento da ação penal 470, amanhã, dia 10 de agosto de 2012, a partir das 14 horas. Isso aqui vai ficar nesta edição de Direito do Plenário. Obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.